Um marco histórico para a agricultura familiar nesta noite de quinta-feira. Uma parceria da Agraer com o Banco do Brasil está possibilitando lançar um projeto piloto, Pronaf Digital. Uma modalidade para que o pequeno produtor tenha acesso a linhas de créditos de uma forma desburocratizada. Olha, o objetivo que nós temos é de agilizar, simplificar o processo de contratação do Pronaf. O objetivo é fazer toda a transmissão de dados através de meio magnético. Então, com isso nós ganhamos agilidade e o produtor vai conseguir ter o acesso ao recurso de uma forma mais rápida. Certo. O senhor dizia, eventualmente, no seu discurso, que em Cidrolândia nós tivemos mais de 1.200 pequenos produtores tendo acesso às linhas de créditos. Plano Safra 2014, 2015, enfim, o Banco do Brasil planeja colocar quantos milhões de reais no mercado para eventualmente fomentar a agricultura familiar? Para a agricultura familiar nós chegaremos a aproximadamente 300 milhões de reais. São mais de 280 milhões de reais. Aqui em Cidrolândia nós temos contratado 15 milhões de reais, totalizando 1.315 operações. O município de Cidrolândia, hoje, em Mato Grosso do Sul, é o município com a maior quantidade de contratos. O segundo município, ele chega a 630 contratos. Então, assim, esse é um dos motivos pelo qual nós escolhemos Cidrolândia para fazer parte desse projeto piloto, essa ação inovadora para poder agilizar a contratação das operações da agricultura familiar. Maior acesso à linha de crédito por parte do pequeno produtor? É, o objetivo com essa ação que nós estamos implementando é de desburocratizar, é de simplificar o acesso ao crédito, onde o produtor vai poder, ele vai conseguir levar o seu recurso de uma forma muito mais rápida. E com isso ele vai despender o seu tempo, que eventualmente ele ficaria em uma fila de banco, ele vai poder estar utilizando esse tempo na sua atividade. Nosso entrevistado é o ex-prefeito de Cidrolândia, que retorna à cidade, entre aspas, trazendo as novidades do setor para o agricultor familiar de Cidrolândia. Cidrolândia é um município atípico, com mais de 5 mil famílias morando na zona rural, e o senhor vem lançar aqui em Cidrolândia um projeto pioneiro, que é o Pronaf Digital. Gostaria que eventualmente o senhor explicasse com detalhes no que consiste esse programa, desenvolvido pela Agraera, em parceria com o Banco do Brasil. Marcos, é um prazer estar falando contigo, todos os teus ouvintes. E acredito que a exposição de Cidrolândia pegou um foco muito importante. Ela só olhava praticamente o grande negócio, o produtor que planta soja, planta milho. Hoje, com a dinâmica do nosso presidente Rogério Menezes, do prefeito Arribaço, Marcelo Vice, eles estão focando e trazendo o homem do campo para a exposição. E nada mais justo que a Agraera estar aqui presente. Você falou, nós temos hoje 40% da população de Cidrolândia no campo. E é esse homem, é essa mulher, é esse jovem, que produz o alimento para ser consumido na cidade. E o que tu está vendo aqui é tudo alimento. E é essa alimentação que dinamiza. Então nós viemos aqui com muita alegria. E eu convoquei a parceria do sindicato, junto ao doutor Rogério, para que a gente pudesse estar aqui. Ele prontamente abriu com a Associação Comercial, nos cedendo esse espaço físico. E nós estamos felizes com o produtor estar aqui, o Banco do Brasil, que é o principal banco fomentador da agricultura familiar e do agronegócio do nosso estado e do país, que está presente aqui conosco. É um grande parceiro. E hoje nós lançamos aqui o Pronaf Digital. Isso é inédito no país. É algo que vem orgulhar o nosso pequeno produtor, a nossa instituição, que 90% do Pronaf do estado é a Graer, que faz os projetos. Isso vai agilizar. Vamos ganhar tempo. Melhora a vida do produtor. Melhora a vida do escritório que faz esse negócio. E do próprio banco, que é uma dinâmica moderna, rápida, ágil, e que vai jogar mais dinheiro na cidade. Eu vou te confessar aqui, o maior número de projetos de Pronaf do Mato Grosso do Sul foi feito em Cidrolândia. 1.315 projetos. Não é o maior em valor, perde para Dourados, é o segundo. Mas em número de projetos é Cidrolândia. E nós hoje lá na Graer, ajudando o governador Reinaldo governar o estado, queremos dar um foco especial à Cidrolândia, pelo tamanho do nosso município, pela dinâmica de número de assentados que tu já falou, 1% do Brasil. Falando novamente especificamente de Cidrolândia, agricultura familiar precisa, obviamente, de um projeto inovador. E aí, da frente à Graer, o senhor tem buscado atender essa necessidade, que é transformar talvez Cidrolândia no grande cinturão verde da faixa aí da região de Campo Grande, para atender a CEASA, enfim. O senhor dizia outro dia, numa conversa em off, que a banana, 85%, 90% da banana que, eventualmente, o Mato Grossoense consome, vem de fora. Ou seja, o grande desafio é fazer com que a agricultura familiar, de fato, ela produza e atenda essa demanda, alavancar a produção nos assentamentos. Marcos, a tua pergunta foi muito inteligente e bem colocada. Quando nós entramos, nós fizemos um boletim dos produtos que mais se consomem no CEASA, e 85% nós importamos. E aí, nós estamos dirigindo os focos àqueles produtos que vêm de fora. A melancia, por exemplo, é pesada, é um produto que qualquer carga dá um volume muito grande de peso e corresponde dentro dos 85%. Nós já estamos, agora, fim do mês 9, reunindo produtores, municípios, secretários municipais, consumidores e comerciantes da cadeia da melancia para começarmos a discutir e produzir melancia aqui nos intervalos que nós não temos. Ou seja, na entesafra, nesse período de inverno, como que se produz melancia nesse período? Com irrigação. Então, vamos trabalhar na região que não dá jada e vamos começar a produzir melancia nisso. Por quê? Hoje a melancia tem um preço superagregado. Quem produz melancia nessa época ganha muito dinheiro. E, infelizmente, está sendo o Goiás que manda para cá. Então, nós queremos buscar esse lixo de mercado nos momentos inteligentes para nós começar a ganhar dinheiro e isso vai para a nossa economia, do nosso produtor. Então, nós estamos olhando produto por produto, estamos aumentando a sua produção, a sua produtividade. A CEPAER, que é o nosso centro de pesquisa, preparando os nossos pesquisadores, os doutores nossos, para cuidar cada cadeia de produção. Seja abacaxi, melancia, banana que tu falou, essa banana que tu está vendo aqui, é um peso espetacular esse caixa. Pesou 45 quilos, olha que coincidência. E quem aferiu o peso foi o deputado João Grandão. O João Grandão, que veio aqui levantar o caixa de nossa banana. Daí, quando eu dei o peso, ele deu um sorriso. Pô, Enel, não podia ser 46? Digo, é 45 o deputado. E ele está convidado para estar aqui hoje à noite conosco, porque é um bom parceiro, gosta da agricultura familiar, me incentiva muito. Teve várias vezes a Agraer nos apoiando. E é assim que nós queremos. Política nós vamos fazer na hora da eleição. Fora disso, nós temos que trabalhar em prol da agricultura. Então, eu tenho certeza que essa dinâmica que a Agraer adotou hoje, com seus técnicos, seus agrônomos, o Daniel com o nosso coordenador local e toda a sua equipe, nós estamos focando as nossas necessidades. Isso vai fazer o nosso produtor ganhar dinheiro, vamos melhorar a economia do Estado e vamos tornar o nosso produtor mais fixo no campo. É o que nós queremos. Agora que eles estão implantando aí, pelo que a gente está sabendo, é digital. Você vai na Agraer, chega lá, dá seus dados, o Agraer até já tem os seus dados, passa por e-mail, o banco recebe esses dados da agente agricultor e roda a cédula. Então, você só passa aí no banco assinar a cédula e pronto. E aí E aí Obrigado.